Dois jogadores de futebol russos foram condenados nesta quarta-feira a mais de um ano de prisão por agressões cometidas sob o efeito de bebidas alcoólicas. Pavel Mamaev, meia do Krasnodar, recebeu a punição de 17 meses atrás das grades. O atacante Alexander Kokorin, do Zenit, vai ficar preso um mês a mais. Ambos foram condenados por golpes e lesões, além do crime de promoção do chamado huliganismo. O irmão mais novo de Kokorin e um ex-jogador profissional receberam penas similares. Os jogadores estão detidos desde outubro, quando agrediram em um bar o motorista de uma apresentadora de televisão e dois altos funcionários do Ministério Russo do Comércio. Não é a primeira vez que Mamaev e Kokorin passam por escândalos. Os dois realizaram uma festa fechada em Mônaco, onde houve excessivo uso de bebidas alcoólicas. O episódio foi registrado dois dias após a eliminação da Rússia da Eurocopa 2016 e rendeu suspensão aos jogadores. Agradeço a col șisição aos jogadores. Agradeço a col학 da Rússia da Rússia da Lúcia da Rússia da Rússia dajegeira. Obrigado.